Fica aí, eu já venho buscar. É. Vem, Gabriel. Vai na segunda viagem, alguém? Vai, Vi. Vem. Cadê a chave? Amanda, você vai na próxima. Tá com o Gabriel. Não dá. Ela tem medo de chuva. Ela vai chorar. Rapínia, você fica aí. Não. Ai, vai. Vai, enfia aí. Vem, vamos, vamos. Entra, vai. Entra, vai. Dá a chave pra menina. Cadê a chave? Tá com o Gabriel. Sem chave eu não dirijo. Nossa, o Gabriel complicou tudo agora. Gabriel complicou alguma coisa, né? Vamos abrir o carro. Meu, tomei uma banho de chuva. Olha o tempo. Olha o que eu tô na embreagem. Tá fechando, olha só. Ah, Labínia. Ela já tinha. Depois que o muro caiu. Piorou, claro. Ai, gente. Que estresse, hein? Fala aí. Pois é. Fala, Roberta. Eu falo aqui. Eu tô tentando achar os para-brisas. Tá ótimo. Vamos na paz. Meu tempo fechou. Tudo nada, caralho. Não. Eu também esqueci. Ah, a gente tá perto de casa. Isso. Gabriel, você tá parecendo o Mário, meu. Putz, eu vou dar só o tempo pra ficar lá. Gabriel, tá baixando o Mário e você? Você fica brigando comigo, meu. Nossa, o Mário fala a mesma coisa. A orelha dele deve estar queimando. Olha, o cara, o carro quase fojo. Oi, papel. Gente, eu não gosto desses ventos também, não. É isso aí que vocês resolverem sair. Pois é, na hora certa. Não dá pra voltar pra Tia 10. Pode piorar, né? Mais tarde. É chuva de verão. Daqui a pouco passa. É, vai ser rápido mesmo. Tá todo mundo apertadinho aí? Tá muito apertado? A gente não tá apertado. Tá, sim. Eu tô exprimida. Tem que fazer, né? Eu sempre vou na quatro mãos, né? Mas eu sou errada, né? Ah. Eu ia bater naquela moto. Ah, acho que tá fora de garuã, né? Vamos voltar a chuva aí, né? Não tá chuva não, né? Nossa, eu tô assustada. Olha, tá piorando a chuva. Não, ali na Adete é um absurdo. Não, por favor. Falta a Bá e quem mais? E o Caio? Não, tá bom. A Bá e o Caio. A Bá e o Caio. Oh, meu Deus do céu. Só os dois tiveram paciência de esperar. O Caio não viu. É sério? Eita. Ah, deixa eu ligar pra Bá. Eu tava me ligando. Queria que o meu som funcionasse, meu. Não, eu tô te ligando, é isso? Não, só a Bá tava me ligando, só.